O concurso do Banco do Brasil pode ter banca organizadora definida. Senta o dedo no like, ativa as notificações, deixe os comentários, chega a mais. Então, com o contrato vigente até dezembro de 2025, o banco pode ficar à frente dos próximos concursos. Banca, né? Poderá ficar aí de frente para os próximos concursos. Vamos conversar aqui sobre o concurso do Banco do Brasil. A Fundação Sergipe do Rio pode ficar à frente do próximo concurso. Isso porque há contrato válido junto à instituição até o ano que vem. O contrato assinado em 2020 já teve duas prorrogações. A última posterga, o prazo de vigência, até dezembro de 2025. De acordo com a descrição do serviço da banca, a Fundação Sergipe do Rio poderá realizar quantos concursos forem necessários durante a validade do contrato. O Banco do Brasil pontua que os concursos serão realizados quando, em si, ocorrer resistência de demanda. Dessa forma, caso o novo concurso seja aberto até o final de 2025, a Sesgran Rio será a banca responsável pela aplicação das provas. Os últimos concursos do Banco do Brasil já foram organizados pela banca Sesgran Rio. Então, os preparativos para o concurso já foram confirmados em junho. Desde junho, o Banco do Brasil confirmou os estudos para a abertura de novo o concurso BB. A instituição disse, em comunicado enviado aos funcionários, que está mapeando a necessidade de orçamento. No momento, estamos realizando um estudo visando o lançamento de novo edital de seleção externa para o banco, mapeando a necessidade de alocação de mão de obra, observando a capacidade negocial de cada região e o planejamento estratégico e orçamentário da empresa. O comunicado foi confirmado. E vamos estar aguardando. Já, já falo aqui do meu ponto de vista. O último concurso, pessoal, tivemos aí o escriturário, o agente comercial, e o escriturário, o agente de tecnologia. Ambos aí exigem ensino médio completo. Então, gente, o que acontece? Pode sair também para médico e engenheiro de segundo nosso trabalho. O que acontece? Eu sou até a favor de um novo edital, de um novo concurso, mas desde que o cadastro de reserva seja ali zerado, seja esgotado, porque querer fazer concurso só para cadastro de reserva e não chamar ninguém, tem que priorizar os aprovados do concurso vigente. Aí sim, depois ver como que está a questão dos cargos, dos cargos aí, se eles conseguiram abastecer os postos de trabalho. Ah, não conseguiu, não demandou, não deu certo? Aí sim, aí pensa-se no novo edital. Ficar fazendo concurso e não chamar ninguém, meio que gera apenas a ansiedade, a expectativa dos aprovados, aí fica aquela ansiedade, fica aquele desconforto, né? De chama, não chama, chama, não chama. Então é interessante o banco lançar o edital se realmente houver necessidade, isso após chamar os aprovados do concurso. Tivemos aí a notícia que a data breve está iniciando os novos concursos, mas assim, algo sem sentido, né? Porque assim, a data breve teve provas já há pouco tempo e o que aconteceu? Não chamou, tem cerca aí de dois mil aprovados no cadastro, não chamou todos e já se fala em um novo concurso, chama os aprovados, depois pensa no novo concurso, funciona desse jeito, né? Penso assim, né? Mas bom, apenas meu ponto de vista, deixa aí seus comentários e a gente vai se falando aí sobre o concurso do Banco do Brasil, até a próxima, fui!